Quem é Jesus? Por que a gente celebra tanto o nascimento de Jesus? Olá pessoal, aqui mais uma vez eu, Alberto Nganzi E não se esqueça já de deixar o teu like, partilhe e subscreva-se no canal Para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas E também para que o canal possa ter melhores conteúdos Já que o YouTube e o Facebook começaram a me pagar Então, quer dizer que quando você assiste, quando você deixa a tua curtida aí E quando você partilha, isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas Mais pessoas vão poder visualizar e também eu vou poder ganhar aí alguma coisa Então vamos nessa Hoje é Natal, antes de começar, Feliz Natal para ti, para a tua família Mas o que a gente realmente celebra no Natal? Assista e você saberá já Como muitos de vocês já sabem, Mãe de Jesus é Maria E o esposo da Maria chama-se, ou chamava-se, não sei Mas chamava-se José Mas naquele tempo, quando José ficou a saber que Maria estava grávida de Jesus Eles ainda eram apenas noivos Quer dizer que nunca tiveram nenhuma intimidade sexual Mas mesmo assim a Maria ficou grávida Então José sabendo disso, ele ficou aflito Como é que minha noiva ainda não tivemos intimidade sexual e já ficou grávida A Bíblia vai dizer que José queria o pé do limão Em outras palavras, José queria sair de fininho da relação Mas um anjo apareceu nele e disse ao José para não terminar com a Maria Porque a Maria estava grávida do Espírito Santo Deus sabe quem escolheu Porque se fosse José, eu vazava Esse anjo na verdade apareceu no sonho Quando José dormia E José quando acordou não terminou mais com a Maria Porque acreditou totalmente que aquilo era obra do Espírito Santo Então, José e Maria moravam em Nazaré Mas deveriam voltar para Belém Porque já não me recordo bem ser governador Mas alguém com uma certa autoridade Declarou que já era tempo de censos De fazer censos E para fazer isso, José como não estava na sua terra José teve que voltar na cidade dos seus antepassados Que é em Belém Para poder ser registrado E a Maria teve que ir com ele Já assim mesmo grávida E segundo algumas pesquisas que eu fiz aqui No Google Maps Caminhando de Nazaré para Belém Leva de 31 a 33 horas Tudo bem, eles vinham por cima das jumentas Mas também aquelas jumentas não caminhavam assim tão rápido Então, eu acho que eles faziam pelo menos Mais de um dia caminhando Então, chegando a Belém Todas as hospedarias estavam todas cheias E eles não tinham um lugar para ficar E a Maria já estava grávida E já queria dar à luz E a Maria acabou por dar à luz Numa manjedora Na minha opinião Tinha muita gente a voltar para as suas cidades natal Então, por isso que a cidade estava cheia E aí, nasceu o rei da humanidade Um homem capaz de mudar a história desse mundo Que até ao contar os anos Contam antes de Cristo Depois de Cristo E claro, um acontecimento desse Não poderia ficar assim De uma forma isolada, né? Tinha uns pastores a tomar em conta dos seus rebanhos E anjos celestiais Apareceram diante desses pastores E deram a notícia desses pastores Sobre esse grande acontecimento E esses pastores foram até lá Para presenciar esse acontecimento Para ver o menino Jesus Ok, ok História linda Tudo muito bem Mas então, por que Jesus nasceu? Bom, para responder essa pergunta Temos que recuar ainda lá No Antigo Testamento É que antigamente Para Deus perdoar os pecados Um animal deveria ser sacrificado E esse animal deveria ser sacrificado No tabernáculo Uma breve explicação Eles pegavam sangue desse animal Metiam aí na base do tabernáculo Tiravam algumas partes interiores do animal E queimavam aí E depois a carne, a cabeça do animal Levavam, parece, fora do tabernáculo Para queimá-lo lá fora Mas só sei que nesse ritual aí Deus perdoava os pecados desse povo Mas esse animal deveria ser um animal perfeito Quer dizer, naquele tempo Rico eram pessoas que tinham muito, muito gado Que faziam muita criação de gado E para você ter um animal assim, perfeito Então, eu acho que, sei lá É um animal que você ama muito É o perfeito que você tem E é mesmo aquele perfeito que Deus pedia Que você deveria levar Para poder perdoar os teus pecados Então, foi por isso que Deus enviou Jesus Para Jesus agora vir E morrer pelos nossos pecados Por isso é que agora, né Quando a gente pede perdão Pedimos perdão em nome de Jesus Já, já vou explicar mais nisso Mas, se Deus já perdoava os pecados Por que então que ele mandou Jesus? Se ele já perdoava por meio de sacrifícios Então, por que Jesus veio Para agora nós sermos perdoados Por meio de Jesus? Minha opinião apenas Para responder essa pergunta Eu acho que Deus viu que era muito trabalhoso Imagina, você está aí Estás a fazer sacrifício Fizeste o que mais do teu animal Foste para casa Uma coisa aconteceu Ok Você saiu de si E pecaste de novo Até porque podemos pecar Só pelos nossos pensamentos Depois daqui alguns dias Vais ter que voltar de novo Para poder pedir de novo perdão Os pecados Eu acho que era muito trabalho Então, eu acho que Deus teve compaixão por nós Então, nos deu Jesus Para que hoje a gente possa simplesmente pedir perdão Em nome de Jesus E algo que me chamou a atenção É que nós deveríamos tirar aquilo que nós tínhamos de melhor Que era o nosso animal perfeito Para poder entregar a Deus por meio de sacrifício, né Isso para mim diz que Na verdade Deus não estava interessado naquele animal Deus estava a testar o nosso coração Para ver se nós realmente somos capazes de pegar aquilo que é o nosso melhor E dar para Ele Eu acho que essa era a verdadeira intenção de Deus Quando Jesus veio e morreu naquela cruz Jesus não tinha pecado nenhum E Jesus era o melhor que Deus tinha Mas mesmo assim Deus meteu na cruz e sacrificou E hoje nós temos esse privilégio De pedir perdão dos nossos pecados Em nome de Jesus Como vai dizer a Bíblia em 1 Timóteo 2, 5 a 6 Hoje há um só Deus e um só mediador Entre Deus e os homens O homem, Cristo Jesus O qual se entregou a si mesmo Como resgate para todos Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo E eu fui ao dicionário pesquisar a palavra mediador Que diz Que ou pessoa que serve de intermediário Promovendo o acordo entre partes em conflito E estabelecendo o diálogo Quer dizer que nós e Deus estávamos em conflito E a Bíblia diz que Jesus é um mediador Jesus veio para estabelecer esse diálogo Entre nós e Deus Porque Deus estava em conflito com nós Com nós estávamos em conflito com Deus E Jesus veio e está aí como um mediador Então quando nós pedimos perdão aos nossos pecados Em nome de Jesus Jesus como é essa ovelha santa Esse animal perfeito Que foi sacrificado em nosso lugar Ele agora serve como um mediador Pedimos perdão em nome de Jesus E Deus perdoa os nossos pecados Por intermédio de Jesus Por isso é que Jesus veio E por isso é que celebramos o Natal Mas Alberto Será que Jesus nasceu mesmo dia 25 de dezembro? É claro que eu também não sei A Bíblia não especifica isso Mas deixa eu te perguntar uma coisa Quantas vezes nós já completamos anos No dia 1 de abril por exemplo Mas a gente faz festa apenas dia 15 de abril Principalmente quando temos às vezes um irmão Que completa anos dia 15 Então os nossos pais deixaram só já passar os dias Para fazer uma festa única Então eu acho que não importa muito o dia que Jesus nasceu O que importa mesmo é que nós temos um dia Para celebrar o nascimento do nosso Salvador É isso aí pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo Subscreva-se Põe like Partilha E Feliz Natal A você e toda tua família God bless Calma, calma Não vai ainda Estou a recolher ofertas